Bom, pessoal, pra fazer essa touca, você vai precisar de uma blusa de lã, né? Essa que eu vou usar, ela já tá desfiando, já tá rasgada, então é uma blusa velha. Antes que alguém fale nos comentários dizendo que eu poderia doar pra alguém, como eu ouvi, na calça, transformando calça em saia, enfim. Então, eu vou aproveitar essa blusa aqui, vou fazer a touca com essa blusa e as mangas eu vou aproveitar também pra fazer alguma coisa que depois eu vou mostrar pra vocês. Então, vai ser tudo aproveitar, tá? O que nós vamos fazer? Então, vamos precisar de uma blusa, tesoura, você vai precisar de alfinetes, né, que você tiver em casa, um alfinete desse daqui, ó, já vou explicar porquê. E você pode escolher qualquer coisa que você possa colocar pra enfeitar a sua touca. Um botão grande, uma flor igual a essa, enfim, um laço que você mesmo pode fazer, né? Eu vou usar essa flor aqui, tá? E também, talvez, esse botão, por quê? Porque, pelo que eu medi, eu tenho visto várias toucas e o pessoal desperdiça a lã. Eu não vou desperdiçar, dá pra mim fazer duas toucas aqui, uma pra mim e uma pra minha filha. Então, o que nós vamos fazer? Se você não tem máquina de costura, você pode costurar na mão, você pode usar cola de tecido pra colar. No meu caso, eu vou costurar com máquina de costura, porque eu tenho. Mas, se você não sabe costurar com máquina de costura, costura na mão, que também dá certo, cola, que também dá certo. A cola vai dar um pouquinho mais de trabalho. Costurar na mão vai ficar um acabamento bem melhor, tá bom? Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dobrar essa blusa aqui. Desse jeito. E vamos acertar bem bonitinho aqui, pra não ficar torto, né? E vamos cortar bem abaixo aqui da cava da manga, né? Porque vai ser uma touca fofa, né? Pronto, cortei. Vou guardar isso aqui, como eu disse, eu vou aproveitar pra alguma coisa e não vou desperdiçar. O que nós vamos fazer aqui? Como eu disse pra vocês que dá pra fazer duas toucas, então, eu vou cortar na própria costura e separar as duas partes. Certo? Aqui a mesma coisa, corto aqui. Vou fazer uma touca primeiro, depois eu faço outra. Vou reservar o outro pedaço. Meça bem na sua cabeça, eu já medi antes, então, meça bem em volta da cabeça, ó. Pra mim, deu certinho aqui. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou dobrar esse tecido, essa touca, não tá pronta a touca ainda, né? Esse tecido em três. Três partes iguais. E vou cortar aqui numa forma circular. Se você não consegue cortar a mão livre, você pode colocar alguma coisa redonda, um prato aqui, mas eu vou cortar a mão livre, tá? Que não é tão difícil assim também. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou cortar aqui, redondinho. E vai ficar assim, ó. Tá, gente? Desse jeitinho aqui que vocês estão vendo aqui. Redondinho. Vou abrir a minha peça e ele vai ficar assim, tá? O que que eu vou fazer? Do lado, continuando aqui do lado do avesso, eu vou costurar primeiramente essa lateral aqui. Então, por isso que eu peguei os alfinetes pra poder segurar bem aqui. Então, gente, eu vou colocar na minha máquina, eu vou colocar um ponto zigue-zague. Tenho vários tipos de zigue-zague aqui, então eu vou colocar num zigue-zague, tem um menorzinho e um médio. Vou colocar no médio, tá? Pra que quando ele esticar a touca, ela não acidente a linha. Agora, se você costurar na mão, tenta fazer aquele ponto, tipo, caseado, né? Que daí eu não solto. Com tanta facilidade. Vamos lá, então. Vamos lá. Então, a gente vai fazer, já costurei aqui, né? A lateral. Agora, a gente vai unir as pontas da parte de cima. O que que nós vamos fazer? Nós vamos pegar ponta com ponta aqui, ó. Tá vendo assim? A parte que tá essa voltinha, então nós vamos unir dessa forma. Eu vou pegar o alfinete. Vou fazer isso. Até chegar mais ou menos no meio dele aqui. Do arco, né? Aí, eu vou fazer a mesma coisa aqui. Vou juntar e vou até o meio. E aqui, a mesma coisa. Vou juntar e vou até o meio. Então, vai ficar três pontas assim. Eu vou fazer com o alfinete, pra que vocês possam entender melhor. Pega bem aqui na costurinha e une. Assim. Assim. Aqui, a mesma coisa. Ó. Tá vendo? E vamos unir. E vai ficar assim, ó. Na parte interna. Três pontas. Nós vamos unir essa parte agora. Então, vamos lá. Bom. Olá, pessoal. As três partes aqui foram unidas. Agora, eu vou tirar das pontas que ficaram aqui. E vou virar a toca. Em cima, a montagem da toca, ela tá pronta. Tá? É isso daqui. Ó como é que ela fica aqui, ó. No topo. Tá? Fica uma estrela, mais ou menos. Vamos dizer assim. E aí, você pode optar. Se você quiser colocar pompom, né? Você pode colocar pompom também. Eu vou deixar o link aqui, ó. Vai aparecer aqui agora o link pra você aprender a fazer pompom. Pra você colocar aqui na ponta, se você quiser. E aí, é aquilo que eu falei pra vocês. É opcional você colocar o enfeite. Que eu acho que fica bonitinho. Eu falei que eu ia colocar esse aqui, né? Deixa eu... Eu falei pra vocês que eu ia colocar esse aqui, ó. Mas, olha, eu vou colocar em cima só pra que vocês possam ver. Você pode costurar. Você pode usar esse alfinete aqui que eu mostrei pra vocês. Pra que quando você queira tá trocando. Eu vou tirar essa fivela aqui. Vou colocar o alfinete. Você vai e prende aqui. Mas, eu prefiro costurar porque eu acho que fica mais seguro, né? Não fica balangando assim. E aí, você pode usar o que você quiser. Você pode usar essa flor. Você pode usar, ó. Eu tinha esse laço aqui em casa dourado. Você pode mudar até a cor pra poder ficar diferente. Não ficar só preto, né? Preto no preto. Não tem? Você pode colocar um botão aqui só pra enfeitar. É usar imaginação. Ou você pode não colocar nada e, de repente, colocar um pompom aqui, como eu falei pra vocês. Que aqui no canal ensina a fazer o pompom. Se você não quiser que fique aqui essa ponta. Quando você for colocar na cabeça, fica essa ponta aqui aparecendo, ó. Tá vendo aqui, ó? Show. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Essa ponta aqui, ó. Ponta aqui, ponta aqui, ponta aqui. Você pode fazer o seguinte. Colocar do avesso, novamente. Vira aqui, costurar. Dessa forma aqui, ó. Ponta aqui. Costura nas pontinhas, assim, ó. Tipo, fazendo um triângulo. Né? E aí, depois você vem com a tesoura e pega e corta. Eu costurei ponta, ó. Da estrela. E o que eu vou fazer agora? Eu vou tirar essa pontinha aqui, ó. E vou deixar assim. Mesma coisa aqui. Tiro a pontinha. E nessa ponta que eu costurei, também tiro a pontinha. Tá? Por dentro vai ficar assim, tá? Eu tirei as pontas, vai ficar assim. E aí, eu vou virar. E aí, o acabamento assentado, assim, na parte da cabeça vai ficar bem melhor. Essa aqui eu costurei do mesmo jeitinho que eu costurei a outra. Só que eu não cortei as pontas. Eu deixei pontudinho mesmo, porque eu vou fazer o seguinte. Eu vou dobrar essa touca. Eu dobrei a touca, né? Porque eu vou deixar ela dobradinha. Aqui a parte de trás, porque é de costura. E a parte da frente. O que eu vou fazer? Eu vou colocar um lacinho aqui. Vou colar esse lacinho com cola quente, porque é um lacinho de corino. Então, ele é mais rígido. E a parte de trás aqui, eu vou pegar essa ponta. Ó, tá vendo aqui a estrela que eu falei do topo da cabeça? E vou trazer pra cá e vou também colar ou costurar aqui. Bom, pessoal, a touca ficou assim. Vira aqui, filha. Ó, aqui é o brochezinho que eu coloquei, né? Na realidade, ele era uma presilha de pedraria e eu fiz broche. Coloquei aqui o alfinete, porque daí eu posso usar em outras coisas se eu quiser. Dobrei, né, a barra do casaco. E aqui atrás, eu deixei fofinho, como eu... Esse aqui é aquele que eu cortei as pontas por dentro. E ficou assim, ó, gente, ó. Bem fofinho atrás. Bem bonitinho. A Julia tá sendo a minha modelo, né, filha? Linda. E aí, esse aqui é o primeiro modelo. Agora, vamos pro segundo modelo. Bom, gente, o segundo modelinho ficou assim, mais justinho. Porque daí, eu coloquei a costa. Essa aqui, essa fitinha, eu colei com cola quente, tá? Eu não costurei, porque ele é um... É tipo um corino, assim, sabe? Que eu tinha guardado aqui e coloquei. Então, pra diferenciar, tirar um pouco preto, 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 eu coloquei esse corino dourado. Dobrei também aqui. Só que aqui atrás, eu fiz diferente. Esse daqui é a touca que eu não cortei as pontas. Vira aqui um pouquinho, filha. Isso, aqui dá pra ver melhor. Ó, ficou essas pontinhas aqui. Eu não tirei, tá? E aqui, eu também colei e deixei presa, justamente pra ficar desse jeitinho, do jeito que tá aqui na cabecinha dela, ó. Vira, filha. E é isso, gente. Essa é a finalização. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, dá um joinha pra mim. Como é que dá joinha, filha? Dá um joinha aqui no vídeo. E até o próximo. Faça você mesmo. Um grande beijo. Tchauzinho. Um beijinho. Tchauzinho.